Fortaleza é o destino mais procurado pelos turistas brasileiros para as férias de julho, de acordo com o site de viagens. Com milhares de turistas chegando, o impacto na economia é enorme. E se o turista gosta, ele gasta. Quanto melhor o tratamento, mais recurso, mais caixinha você vai receber. E aquele garçom, aquela camareira, aqueles setores que atendem muito esse público diretamente, eles acabam se beneficiando. Não só com recurso no final, mas ganhando uma caixinha no final de todo esse processo. O aeroporto internacional Pinto Martins deve ser o terceiro em movimentação no mês das férias em todo o país. Com Fortaleza sendo a porta de entrada para o restante do estado, nossos hotéis devem ter ocupação acima de 70%. Nível comemorado pela rede hoteleira. Isso é um termômetro muito positivo e o que nos deixa muito felizes. Então, nossa expectativa é positiva. Esperamos entrar aí na casa dos 70%. Um pouco mais, um pouco menos, mas principalmente estar dentro da casa dos 70% de ocupação para o julho próximo. De acordo com sites especializados em viagens, a matemática do turismo é muito simples. Cerca de 50% de tudo que o turista gasta são nas passagens aéreas. Os outros 50% são divididos em hospedagem, alimentação e transporte dentro do próprio destino. Isso quer dizer que um turista que vem ao Ceará gastando 10 mil reais, pelo menos 5 mil, são injetados diretamente na nossa economia. Com a alta estação, o ápice de visitas aqui no Ceará deve acontecer entre os dias 10 e 20 de julho. Além das nossas praias e do nosso sol, a capital está cheia de atrações, como a gastronomia, muito procurada e apreciada por todos. Neste restaurante, por exemplo, a movimentação de clientes triplica nas férias, o que representa mais empregos gerados e mais dinheiro circulando. Nosso perfil todo muda agora na alta estação. A gente tem a necessidade de contratar mais profissionais para atender esse público que vai vir nessa demanda, nessa outra temporada. A gente aumenta o nosso número de estáveis. A gente já negocia antes com os nossos fornecedores também para aumentar a aquisição dos nossos insumos e deixar tudo pronto para receber esse pessoal aqui e não faltar nada. De acordo com o levantamento da rede hoteleira, 8 de cada 10 turistas que vão estar aqui em julho são brasileiros, que vão gastar entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Outros 20% vêm de outros países e devem deixar pelo menos R$ 5.000 por pessoa no Ceará. Outros 20% vêm de outros países e devem deixar pelo menos R$ 1.000 por pessoa no Ceará.